O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. A dengue estará onde você estiver. Por isso, o agente de saúde visita sua casa com frequência. Ele está preparado para achar os focos das larvas do mosquito até nos lugares mais difíceis. Receba. Acompanhe. Aprenda. Dengue se combate com atitude. Estado de Mato Grosso do Sul. Acompanhe. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASILIAWEB.COM A CIDADE NO BRASIL 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 Lá tem que o comercial vai apresentar hoje Os três reforços Nos outros jornais No site não tem nada Então, Jean Carlos É um dos jogadores O meia-meia atacante Ex-Palmeiras Que estava no futebol de Cascavel Do Paraná Lá em Cascavel Será apresentado hoje Como o novo reforço Da equipe do comercial Aliás, falando em comercial O amigo internauta Deve estar recordado Que por ocasião Daquela partida Entre a Kidauana O comercial e a Kidauana Nós anunciávamos Ou nós anunciamos Quanto há a possibilidade De o comercial Contratar o jogador Túlio Maravilha E também Quanto há a possibilidade De o operário Contratar o jogador Edilson O capetinha Tá certo? Hoje eu chequei As informações E o que foi repassado Para mim Vou explicar para vocês agora Não que nós tivéssemos Esquecidos do assunto É o seguinte Conforme as informações Obtidas pelas fontes Tá? O jogador Túlio Maravilha O atacante Túlio Maravilha Viria Viria para o comercial Por um salário De 10 mil reais Tá? Mais duas passagens De avião Semanais Daqui para Goiânia Tá certo? E mais 50% Da renda bruta Auferida Nos jogos do comercial Tá? Então vou repetir Segundo informações Obtidas pela Via Morena O atacante Túlio Maravilha Teria feito A seguinte proposta Para jogar Na equipe do comercial Um salário Um salário Mensal De 10 mil reais Duas passagens Semanais Obviamente E de volta Até Goiânia Onde ele mora Onde mora a família Do Túlio E 50% E 50% Da renda bruta Auferida Nos jogos do comercial Obviamente Como o jogador Não tá aqui A diretora do comercial Também segundo a fonte Não aceitou As propostas Feitas pelo Túlio Maravilha Por isso que a negociação Não foi concretizada Com relação Ao jogador Edilson Que poderia Vir para o operário Também A fonte me informou O seguinte Pelo fato De o operário Não ter um contrato Lá com o estádio Morenão Que era Local dos jogos Do campeonato E o operário Manda os jogos Dele lá No campo De as moreninhas O jogador Não aceitou Porque segundo Segundo a fonte E terceiro Ele Ele só joga Não seria jogar Seria apresentação Para um público De 5 mil pessoas Para cima E além disso Ele alegou também Teria alegado Aliás eu não vi Eu não vi Isso é a fonte Que está me informando Ele não falou para mim Então eu não posso falar Que ele alegou Ele teria alegado Que o estádio Das moreninhas Não é Para ele Mostrar o futebol dele Está certo Então os contatos De fato existiram Mas só que no transcorrer Da negociação Tudo acabou em nada Só recordando Que as 14 horas De hoje O comercial Apresentará Três reforços Um goleiro O atacante O atacante E o meio atacante A Via Morena Levantou que o meio atacante Trata-se do jogador Jean Carlo Que já atuou pela equipe Do Palmeiras Eu repito A Raquel disse Que o nome do Jean Carlo Já estava Em todos os sites Todos os sites Aqui da capital Especificamente Não está não Está Raquel E também não está Nem no jornal da capital A reunião O convite Para essa coletiva De hoje à tarde Na sede do comercial Também Com relação Ainda ao futebol Sul-Mato-Grossense Nesse momento Estão lá em Dourados O presidente Da Federação de Futebol De Mato Grosso do Sul Doutor Francisco Cesario E o seu vice Marcos Tavares Eles estão acertando Para Dourados Porque aqui em Campo Grande Não tem mais estádio Eu tenho que falar nisso Tá certo? Então o doutor Francisco Cesario Juntamente com o seu vice Marco Tavares Estão acertando Lá em Dourados A possibilidade de A seleção brasileira Sub-20 Essa que foi campeã Recentemente No Sul-Americano E que segurou vaga Para participar do Mundial Para tentar vaga Para as Olimpíadas Poderá Poderá fazer a pré-temporada Lá em Dourados Com Neymar e companhia Tá certo? Poderá Estão acertando isso ainda Em acertando A pré-temporada do Brasil Que vai se preparar Para o Mundial Tá? A federação Com o aval da confederação Poderá ainda Assinar Favoravelmente Positivamente Para que a federação Promova Com o aval da CBF Um torneio Sul-americano Com participação Da Argentina Do Uruguai E possivelmente Do Paraguai Mas isso ainda é Tudo no campo Da suposição Porque o primeiro passo É acertar A realização Da pré-temporada Da delegação Da seleção brasileira Sub-20 Lá em Dourados Isso feito Aí poderá sim Ter a realização De um torneio Lá no bonito Gramado No tapete verde Do Estádio Do Oradão Aliás Não precisa nem falar Tapete verde Porque onde tem o futebol Decente O gramado é bonito Agora onde não tem o futebol O gramado é feio A exemplo do Morenal Está legal Então portanto A seleção brasileira Sub-20 Com o Deymar E companhia Poderá fazer A pré-temporada Lá em Dourados Repito O presidente Doutor Francisco Cesario Com o Marco Tavares Estão nesse momento Naquela cidade Aliavando O acerto Para que isso Aconteça Está legal Então O Sene vai jogar Em Aquidauana No domingo No sábado À tarde E provavelmente A Via Morena Estará fazendo Estamos tentando A viabilização Para instalação Da Linha DSL É isso? É uma DSL? É isso mesmo DSL, né? O pessoal da produção ali Faz a DSL Então Caso a linha DSL Ou a DSL Seja instalada No estádio municipal Da Aquidauana Em tempo hábil A Via Morena Transmitirá Esse jogo Ao vivo Sábado A partir das 15 horas Sene que é o atual líder Contra a equipe Da Aquidauanense Mas Mas Se não For instalada A DSL No estádio municipal Da Aquidauana No estádio noroeste A Via Morena Vai gravar o jogo E vai mostrá-lo Em seguida A partir Das 19 horas Já vai estar Na rede Para todo mundo Acompanhar Principalmente Os adversários Do comercial Da Aquidauana Para que possam Acompanhar Essas duas Do 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 Sene Do Aquidauana Para que possa Acompanhar O desenvolvimento Dos jogadores Dessas duas equipes Portanto A Via Morena Estará No jogo Aquidauana Contra o Sene Poderá ser uma transmissão Ao vivo Tá Desde que a DSL Seja instalada Ou então Você amigo internauta E vocês técnicos Jogadores Que vão enfrentar O Sene E o Aquidauanense Poderão assistir A partir das 19 horas Tá legal Falamos Com relação A equipe do Sene O técnico Mirandia Vai definir No coletivo De hoje Quais serão Os substitutos Dos jogadores Serginho E Cafu Que na partida Contra o comercial Ambos receberam O terceiro cartão Amarelo Portanto Serginho E Cafu Repito São cartas Fora do baralho Para esse jogo Jogo por sinal Muito difícil Para o Sene Eu falei isso Eu acredito muito Na equipe Do Aquidauanense Pelo que eu vi Contra o comercial Uma equipe Muito boa E com um pouquinho Mais de ousadia E um pouquinho Mais de preparo físico Essa equipe Poderá dar muito trabalho Ao longo Ao longo do campeonato Para esse jogo O técnico Mirandia Poderá ter o retorno Do meio campista Baiano Que contra o comercial Ele cumpriu A automática Pelo fato De ter recebido O terceiro cartão Amarelo Mas Quem vai entrar No lugar Do 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 Serginho E do Cafu E se o Baiano Volta também Sábado Contra o Aquidauana Esses assuntos Esses detalhes Serão definidos Hoje à tarde Por ocasião Do treinamento Da equipe do Sene A delegação Senista Olha só Eu tiro o chapéu Para a diretora do Sene É fantástico Parabéns Parabéns E futebol sério Se faz assim O jogo Será sábado Às 3 horas Daqui A Quidauana Para você Meio internauta Que está em outro estado Ou está Num outro país Daqui Do centro sul Do Mato Grosso do Sul Do Itá Campo Grande Até a Quidauana No início Do Pantanal São exatamente 128 quilômetros Tranquilo Mas uma viagem tranquila Sem problemas Pode ser feita Tranquilamente No máximo Em 2 horas Andando bem devagar Está uma estrada bonita Foi recuperada Está um tapete Como se diz na gíria Dos viajantes Dos caminhoneiros Então Mas só que O Sene Vai deixar A capital sul Mato Grosso Amanhã Após o almoço O embarque Da delegação Senista Está previsto Para meio dia No ônibus Do próprio clube Então Os jogadores Vão tranquilos Vão chegar Aqui da UANA Tudo tranquilos Então No sábado Eles estarão Sem aquelas Costumeiras Dores no corpo Dores na perna Aquele negócio Tudo Está certo Então Isso chama-se Profissionalismo Parabéns Para a diretoria Do Sene Por estar tomando Essas medidas Para preservar Para proteger Os seus jogadores Do seu elenco E consequentemente Tentar chegar Ao lugar Mais longe No futebol Sumatogrossense Portanto Está aí A equipe Do Sene Com relação Ao comercial O técnico O time joga Sábado também Só que lá em Coxim Contra o Rio Verde O jogo será lá Porque O estádio De Rio Verde E ainda não foi liberado Eu fico aqui Perguntando Com os botões Interessante Eu não entendo mais Foi uma brincadeira Eu não entendo mais A equipe do Rio Verde A diretoria Do Rio Verde Sabia que o time Participaria Do campeonato Estadual Meu Deus do céu Será que não Houve Um acerto Com a administração Pública Lá de Rio Verde Para que tentasse É Intensificar Os trabalhos Na reforma Do estádio Agora A equipe do Rio Verde Tem que sair Da sua sede Da sua casa Andar Mais 100 quilômetros Para poder chegar A Coxim Coxim está quase No extremo norte Daqui do estado A 250 quilômetros Daqui da capital Sul-Mato-Grossense Está certo Então Isso é um desgaste Financeiro principalmente E também Desgaste psicológico Para os próprios jogadores Que não terão Uma vez mais Ao seu lado A torcida Da cidade Tá Então O jogo será lá em Coxim Sábado também Às 3 horas 3 da tarde Né E para esse jogo O técnico Amarildo de Carvalho Ainda não sabe Se poderá contar Com o zagueiro O Andrezão Com o atacante Aguiar E o Amaral Que cumpriu A suspensão automática Contra o Sene Mas também está entregue O lateral Amaral Também está entregue Ao departamento médico Do time Colorado E com relação Ao Goiano Que sofreu Uma fissura No dorso Foi uma fratura Provavelmente Uma fratura Eu acredito No dorso do pé direito Naquele amistoso Preparatório do comercial Para enfrentar O Vasco da Gama Pela Copa do Brasil Contra o Nova Alvorada Lá em Nova Alvorada Até agora Continua entregue No departamento médico E ninguém sabe Dar informações Com relação A esse jogador O técnico Claudinho Da equipe Da SERC Sociedade Esportiva Chapadão do Sul Solicitou A sua demissão E foi Prontamente Atendido Para a diretoria Da equipe Porque o saldo Apresentado Pelo time Sobre o seu comando É o pior possível Até agora A equipe da SERC Realizou 5 jogos Obtendo apenas 2 vitórias E 3 derrotas E olha que a SERC É bicampeã estadual Já em duas temporadas Ela levou Lá para a Chapadão do Sul O título De campeã estadual Inclusive Enfrentou o Internacional De Porto Alegre Em jogo válido Pela Copa do Brasil Lá no estado Da SERC Mesmo O jogo foi 2 horas da tarde Parece-me Mas o Internacional De Porto Alegre Campeão Mundial Já jogou Em Chapadão do Sul E com isso A equipe está Momentaneamente Sem treinador Para complicar Ainda mais A situação Da SERC Que no domingo Enfrentará A MSA Lá em Chapadão mesmo 6 atletas Estão entregues Ao departamento Médico do clube Para complicar Mais ainda O elenco O time Que já não tem técnico E não conta Com 6 jogadores O volante índio Foi expulso Contra o Maracajú E também deverá cumprir A suspensão automática Contra a MSA E para complicar E para complicar mais Ainda para fechar O rodo de complicações Para a equipe A temporada Não está boa Os jogadores Fabão O zagueiro Fabão E o atacante Sandro Com problemas Na documentação Foram dispensados E portanto O nome O nome do zagueiro O técnico do zagueiro E o Roberto Lá da minha querida E teve que ser socorrido As pressas Está internado Em uma clínica Particular Lá na querida Cidade Branca De Corumbá É que A taxa De diabetes Dele Aumentou De forma Eu não sei como Eu não sou médico Nem quisê-lo também De forma Anormal Digamos assim Vamos usar Esse adjetivo De forma A taxa De diabetes Aumentou De forma Anormal E ele teve que ser Internado Às pressas Em uma clínica Lá em Corumbá E Diante do quadro Que estava Terrível Um dos médicos Que o atendeu Teve que fazer A amputação Em um dos dedos Do pé direito Do técnico José Coelho Mas olha só Que fase Está vindo ao Corumbá Esse aí Primeiro o Baianinho Primeiro também no campeonato Aí o Baianinho Pediu demissão O Paulinho Rezende não aceitou Acertou com o José Coelho Que chegou lá E agora está internado E diante disso A diretoria Não se posicionou ainda O que fazer Se continua Com o técnico José Coelho Que eu acho Que dificilmente Diante do quadro Divulgado pelos Colegas lá de Corumbá A diretoria do Corumbá Vai continuar Com ele no comando Porque ele não está bem Então vai ter que contratar Um outro técnico Mas para o jogo De sábado à noite Lá em Dourados Contra a equipe Do 7 de setembro Quem vai comandar o time Será o preparador De goleiro O José Paulino Costa O José Paulino Costa Repito Preparador de goleiros Deverá comandar o time Do Corumbá Esse Contra a equipe Do 7 de setembro Mas que coisa Terrível Coisa ruim mesmo Lá no IVMS Adversário do Águia Negra No jogo de domingo A tarde No Saraivão Os jogadores Eduardo Alves Que é goleiro Conforme a Via Morena Já havia divulgado aqui Na semana passada Mas vamos só repetir Para poder ficar bem Bem firme na memória Dos torcedores De Viema O volante Bruno E o atacante Marcelo Teves Já estão treinando Com os demais jogadores E já estão à disposição Também do técnico Douglas Que poderá Utilizá-los Na difícil partida Contra a equipe Do Águia Negra Domingo Lá no estádio Saraivão Com relação ao Tribunal De Justiça Ontem nós dissemos Aqui Que hoje Quinta-feira Haverá Uma pauta De julgamento E nessa pauta Está composta Por nove processos Mas antes Desse julgamento O TJD Da Federação de Futebol De Mato Grosso do Sul Enfrentou Alguns problemas Eu não diria Pequeno problema Porque o problema Sempre é problema Não tem a dimensão Se é pequeno Se é grande É um problema Está certo? Então a Federação O TJD Enfrentou Esses problemas Mas que foram Prontamente Contornados E solucionados O que era presidente O auditor Dr. Riad Emílio Sadi Que era presidente Não é mais Porque ele teve que sair Teve que se afastar Do TJD Porque já estava Há oito anos Como auditor E isso A legislação Não permite Também O que era vice-presidente O Dr. Manuel Afonso Também não está mais No TJD O Eliezer Melo Carvalho O Dr. Eliezer Melo Carvalho Que é auditor E o Dr. Paulo Esir Mesmo tendo oito anos Eles continuam Mas vão integrar Uma das comissões disciplinares Do Egrésio Tribunal de Contas De Justiça Esportiva Da FFMS Está certo? Para os lugares deles Foram convidados E aceitaram Foram convidados E agora Os auditores Os doutores Domingo Fábio da Costa Novo auditor A doutora Kelly Cristine Santos O auditor O Dr. Cleverton Melgarejo E a doutora Oriana Abdala Sendo que a doutora Celina Melo Dantas É a nova Presidente Do TJD Portanto Rei morto Rei posto Então diante disso O TJD Terá Normalmente O seu julgamento Vai da sequência Normal Na pauta Divulgada ontem Pela Via Morena Quando nós teremos O julgamento Dos jogadores Edson Ferrando da Silva De Ponta Porã André Delino Também de Ponta Porã Reinaldo da Silva Santos Do Operário Futebol Clube Edmilson Pereira dos Santos Do Mundo Novo O Robson Rodrigues da Silva Do MS Saad Diego Viana da Silva Do Chapadão do Sul A equipe de Rio Verde Que também Sentará no Banco de Reus Os jogadores Nelson Barreto Do Águia Negra Luiz Gustavos Do Operário Sandro Rodrigo de Mendoza Do MS Saad Wesley Henrique da Silva Também do MS Saad E por último Carlos Fernando Naviraiense E Douglas Mato da Silva Da equipe de 7 de setembro Portanto São nove processos Que serão julgados Hoje à noite A partir das 18 horas Lá no Buriti Ou no No plenário Do Buriti Hotel Tá certo E lembrando pra você Bigo Internauta Você que ligou Agora na Via Morena Lembrando que a Galeria dos Esportes Veste todos os atletas Todas as equipes Do Que participam Do Das Modernidades Esportivas Suma do Grossense Tá legal Você pode ligar para o telefone 3384 2210 Fazer o seu Pré-orçamento E depois se dirigir Até a Galeria dos Esportes E expor a sua ideia Que lá os profissionais Do design Vão mostrar pra você Vão ver como que risca Como que faz E a sua equipe A delegação Vai sair Da Da Galeria Com o uniforme Mais bonito Aliás A Galeria Que faz também O uniforme do comercial Vocês podem observar A beleza A qualidade No tecido Do Esporte Clube Comercial Que é confeccionado Lá na Galeria São as bolsas de viagem Os agasalhos E os uniformes Todos na Galeria Também tem chuteira Tênis pra Futebol Society Meiões Caneleira Protetores Enfim A Galeria Você sai de lá Com seu atleta Sua delegação Totalmente vestida E lembrando que A Associação Comercial Industrial De Campo Grande Promoverá No período De 26 a 29 do Corrente Das 19 a 22 horas O curso de comunicação Eficaz E atendimento Você quer obter Mais informações Você liga para o telefone 3312-5058 Ou então acesse O site www.acicg.com.br Com relação Aos jogos 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 abertos Suma Togrossense Deixa eu ver aqui Meu improviso Meu improviso Está aqui Jogos abertos Nós tivemos ontem A realização Dos jogos Da modalidade De basquetebol No primeiro jogo Três Lagoas Venceu a equipe Nova Andradina Jogo disputadíssimo 75 a 72 Olha só Jogo disputado Praticamente Até o último segundo Porque o arremesso Faltando aí Milésimos de segundo Da linha de 3 metros Com certeza Empataria O Nova Andradina Empataria o jogo Mas Três Lagoas Levou a melhor E venceu o jogo Por 75 a 72 A equipe de Campo Grande Treinou praticamente Contra na Vireense E venceu pelo placar De 101 a 45 Hoje A tabela Marca A realização De mais 3 jogos A partir das 17 horas No ginásio de esporte No colégio Dom Bosco Lá no fim No prolongamento Da rua 14 Às 17 horas E 30 minutos Nós teremos Pela categoria Feminino Paranhos E Naviraí Às 18 horas No masculino Naviraí Nova Andradina E às 20 horas Também pelo masculino Nós teremos O jogo Entre Três Lagoas E Paranhos Portanto amigo Era o que tínhamos Para hoje No oferecimento Da Galeria dos Esportes E também Da Associação Comercial De Campo Grande Eram as principais Notícias Esportivas Envolvendo Os times Do futebol Sumatogrossense As equipes Participam Das mais diversas Modalidades Aqui na capital E no estado E lembrando apenas Que o comercial Ficou Ou mostrará Às 14 horas De hoje Os seus Três novos reforços Sendo que um deles Trata-se do meio atacante Jean Carlos Que já esteve Na equipe Do Defendeu a equipe Do Palmeiras Estava recentemente Na equipe do Cascavel Jogando no futebol Do Paraná A todos vocês Amigo internauta Muito obrigado E Reitero o convite Para que continue Na programação normal Da Via Morena E amanhã A partir das 14 horas E 30 minutos Estaremos com mais Uma apresentação Do programa Esporte em Foco É muito fácil Para você Mandar a sua mensagem Para tanto Você mande Para via.morena Arroba Hotmail.com E essas notícias Que nós divulgamos aqui Enquanto o comercial Estiver mostrando Os jogadores Ela já estará No blog Esporte em Foco Agradecendo ao Maurício Nantes E também a Lorena Pela paciência A vocês amigo internauta Muito obrigado E renovo o convite Para que seja conosco amanhã E continue Com a programação normal Da Via Morena A todos Um abraço E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.